O que é que tem solidão com relacionamento brilhante? Eu sempre, quando trago essas questões de emoções que são muito, muito arraigadas para os seres humanos, eu gosto de fazer um panorama de evolucionista. Eu gosto de pegar como isso evolui historicamente e essas emoções que nós trazemos hoje, todos os seres humanos trazem todo esse repertório de emoção, ele foi construído ao longo de milhares, se não milhões de anos em torno da espécie humana. Nós somos uma espécie que está no planeta, os hominídeos estão evoluindo há 3 milhões de anos, mais ou menos, e nós, homo sapiens, somos dessa linhagem, e a gente está aí há pelo menos 250 mil anos, e homo sapiens sapiens, que somos nós, estamos aí há pelo menos 50 mil anos. Isso daí é um caminhão de tempo, e a gente não consegue pensar. Mas, só para você ter uma ideia, para você entender da quantidade de tempo que isso representa, eu vou pedir para você pensar o seguinte, não importa onde você esteja, você está na sala, você está na cozinha, você está no quarto, você está onde você quiser, pensa, dá uma olhada aí, vê quantos tijolos pode ser que estejam aí, tenham na sua parede. Aí você pensa o seguinte, que cada tijolo, um tijolo, um tijolinho, vale 10 mil anos. 10 mil anos, a gente não consegue imaginar mil anos para trás. Mil anos para trás é muito. 10 mil anos atrás é um monte de tempo. Mas pensa que cada tijolinho desses vale 10 mil anos. Nós estamos aqui, nós somos homo sapiens sapiens, que plantamos, colhemos, há mais ou menos 30 mil anos. 10 mil anos de agricultura. Quando eu falei, lembra que eu falei outro dia da escultura do Homem-Leão, que a gente fez essa viagem louca? O Homem-Leão tem 30 mil anos. É a escultura mais antiga da humanidade. Foi 30 mil anos. Então, essa vibe de a gente conseguir imaginar as coisas, imaginar coisas que não existem, e a gente criar todo um imaginário próprio da humanidade, essa capacidade tem 30 mil anos. Então, não importa onde a gente esteja, onde você esteja, dá uma olhada em volta, três tijolinhos são a idade desse homem homo sapiens. E todo o resto das paredes, dos tijolos que estão aí, é o tempo que a gente existe aqui no planeta. Percebe? Então, a gente existe um monte de tempo. Um monte de tempo. Mas, há muito pouquinho tempo, a gente tem essa capacidade de imaginar que a gente entrou nessa pilha de evoluir sem parar, de inventar coisas cada vez mais loucas, mais brilhantes, mais sofisticadas, tecnológicas, invenções tecnológicas incríveis, como essa que eu estou usando para falar com você. Enfim, isso faz muito pouco tempo. Então, vê, a gente está há um monte de tempo evoluindo, e qual que é a principal característica dos seres humanos nesse monte de tempo que está evoluindo? Viver em grupo. Viver em pequenos grupos. Pequenos grupos é o seguinte, 30, 40, 50 indivíduos no máximo, que andavam praticamente nus, andavam, nós éramos caçadores, recoletores, quer dizer que a gente não tinha um lugar, não tinha aldeia. A gente vivia andando, colhendo, caçando, e a gente vivia assim. Não tinha bens, a gente não tinha um monte de coisa para carregar, porque a gente ia andando. E a gente era muito, vivia em grupos pequenos, muito unidos, muito. Para a gente poder sobreviver, a gente tinha que conhecer quem estava do lado da gente, a gente tinha que confiar, a gente tinha que saber se aquela pessoa era confiável ou não, quanto era, se era forte, se era rápido, se atirava pedra bem, se tinha medo de cobra, se tinha medo de leão, a gente se conhecia profundamente. Os filhos não tinham essa coisa de quarto, não tinha casa, não tinha caverna, nem sequer a gente vivia em caverna. E mesmo depois, quando a gente passou as cavernas, a caverna não tem quarto, não tem fechadura, não tem chave, não tem essa coisa de privacidade. A gente se conhecia mesmo, a gente não escondia segredo de ninguém, todo mundo se conhecia no grupo. Então, vê, a gente evoluiu com essa ideia de saber da pessoa praticamente tudo, o tempo inteiro, desde que nasceu o pai, a mãe, a família. Era algo completamente diferente do que a gente vive hoje. E a gente foi passando lentamente por essa situação de se conhecer profundamente até cerca de 200, 250 anos atrás, quando explodiu a Revolução Industrial e a gente passou a viver em cidades gigantes. E nessas cidades gigantes, a gente perdeu o contato uns com os outros. A gente não conhece ninguém que passa na nossa... Ninguém assim, entre aspas. Mas a gente não tem esse pequeno grupo onde a gente conhece e pode se apoiar. Por exemplo, vou dar um exemplo de quando eu morei em São Paulo e eu trabalhava no grupo Sangoban, que é um grupo francês, atua em várias áreas. E eu morava no Itaí, em Bibi. Eu morava num apartamento e eu ia trabalhar em Mauá. Mauá era longe pra caramba. E o que acontecia? Eu pegava... Era um prédio bacana, que tinha quatro apartamentos por andar. Eu não conhecia ninguém daquele andar. Eu não conhecia ninguém no prédio, praticamente. Não era muito assim de oi, oi, bom dia, bom dia. Eu saía de manhã, pegava meu carro, ia até Mauá. Lógico, no carro não falava com ninguém. Chegava em Mauá, depois de uma hora e pouco, guiando. Trabalhava lá o dia inteiro. As pessoas que trabalhavam comigo eram colegas de trabalho, que eu não tinha grande intimidade. Terminava, eu entrava no carro, voltava pro meu... Voltava pro Itaí. morava sozinho. E ali tinha a minha vida isolada. Então, eu, durante alguns anos, fiz isso e não participava de grupo nenhum. Não tinha intimidade com as pessoas que estavam ao meu redor pela grande maioria do tempo que eu passava acordado. Simplesmente era isso. Então, vê. Vê. Então, era assim que a gente vive hoje. Então, a gente não tem esse apoio do grupo. E, desde sempre, por milhares, por centenas de milhares de anos, era o grupo que nos dava a segurança, nos dava a sensação de... Era o que a gente tinha de melhor em termos de proteção, em termos dos afetos que estavam começando a surgir, em termos de alimentação, em termos de troca de tarefas. O grupo era tudo que nós tínhamos.